O que é o atrito do Criciúma? O que é o presidente de um membro da diretoria, não quis fazer, por exemplo, uma fofoca, tanto é que ser membro da diretoria depois foi tirado, quando o clube entrou na Série B e foi mal também, mudaram três técnicas naquele ano no Criciúma, e eu não quis praticamente fazer isso. E também que eu tive uma necessidade também de ir para a minha família, meu filho estava lá com um problema e foi as duas coisas, mas o fator principal foi esse, eu não quis criar um atrito em seu antenor e o dirigente da época, que era muito o que o senhor antenor colocou essa pessoa dentro do, que esse foi o principal motivo. E aí dez dias antes da decisão, eu tive essa proposta também do Caxias, aí eu falei com eles, falei com o senhor antenor, aí foi uma decisão difícil também, né, que nós tínhamos um carinho todo do senhor antenor, a torcida, tudo ali, montamos um grupo bom, né, e eu tomei a decisão dez dias para não prejudicar, eles teriam dez dias para preparar a equipe para a decisão.